São vários quilômetros de rede de esgoto que cortam Santa Inês e grande parte do que é despejado nas ruas da cidade vem parar nesta área, nas mediações do lago Grajaú, o que tem prejudicado as valas ou córregos por onde passam milhares de litros d'água vindo dos bairros, principalmente no período chuvoso. A gente tem que conscientizar a comunidade que a água vai descer, ela vai procurar as bacias, bacia do Mirador, bacia do Palmoura, bacia do Relâmpago, a bacia do Mataforma. Essa que nós estamos aqui é a bacia do Palmoura, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente limpando os canais, como a comunidade chama de bueiro, a gente tecnicamente chama de canal, porque só limpar a boca do bueiro não vai solucionar. Lamentavelmente nestes córregos, cenas como estas podem ser vistas com frequência, dezenas de garrafas PETs e outros entulhos que acabam se acumulando, contaminando e impedindo a passagem da água. Para que não hajam alagamentos no centro da cidade ou mesmo nos bairros, é necessário que esses canais estejam com água corrente, mas podemos observar que não é isso que está acontecendo, por isso o risco de inundação é grande. Além da limpeza, a Prefeitura de Santa Inês deu início a um trabalho de ampliação desses córregos. Nós estamos abrindo ele, que ele estava todo fechado, nós estamos limpando, é um canal menor, a gente está fazendo dois por dois, porque o canal maior, que é esse aqui, é cinco por cinco. O canal menor nós estamos fazendo dois por dois, só para fazer um sangramento nessa água, para que essa água desça diretamente para esse garapé maior. Deixar a água fluir sem problemas requer um trabalho grandioso. Neste local, por exemplo, tivemos que percorrer cerca de um quilômetro até chegar aos locais mais prejudicados e também onde a escavação já chegou. E mesmo com tantas preocupações para garantir que esses córregos fiquem limpos e com melhor passagem para a água, diminuindo os riscos de alagamentos em muitos pontos da cidade, ainda há pessoas que vêm tentando impedir esse trabalho. Se alguém tiver contra, diz que alguém vai contra, porque nós estamos abrindo os canais, mas não somos nós, a própria natureza faz esses canais. Nós simplesmente estamos acompanhando o que a natureza fez. Nós não estamos rasgando o terreno de ninguém, nós não estamos jogando a água que vem lá do Sol Nascente, lá do Mutirão, não. Essa água já é natural, esse canal já é natural. Simplesmente nós estamos abrindo e limpando os 27 quilômetros de canais que a cidade corta e com mais 10 que nós já abrimos, hoje chegamos a 40 quilômetros de canais. Mas a prefeitura já garantiu que a obra será concluída nos próximos dias. E que a comunidade fique consciente que a gente vai fazer de tudo para quando o período chuvoso chegar, ela não perder seus móveis, não perder suas casas, não perder água, não entrar na sua residência. É isso aí.